olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis a bíblia diz quem leva a preciosa semente andando e chorando no caminho voltará com os seus frutos é certa a vitória sou um semeador leva a mensagem de amor sou um semeador da tua palavra meu senhor sou um semeador vou espalhando a tua graça e levando a paz que salvará bem-aventurados são os vossos olhos porque vem a glória de Deus e os vossos ouvintes porque ouvem a sua voz sou um semeador leva a mensagem que nunca falhou sou um semeador sou um semeador da tua palavra meu senhor sou um semeador vou espalhando a tua graça e levando a paz que salvará sou um semeador por favor clique aqui por favor clique aqui tua palavra meu senhor sou um semeador 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 Tchau.